Jogão de futebol é aqui Eduardinho e Marcelinho, meu irmão Papá e Guigui Grande jogo de futebol é aqui, duelo de gigantes aqui Que jogo é aí, meu brother, aqui direto no Manaus Fera, esse é habilidoso, meu rei Jogão de futebol é aqui, meu irmão Tá, tá Tá, tá ao lado de Guigui Marcelinho, tá jogando muito esse Marcelo E Eduardinho, bom saco, bom saco Que é isso Caramba, que sapoletada Que jogo é esse, Brasil Que jogo é esse, Brasil Tá, tá ao lado de Guigui Eduardinho Os cariocas, Eduardinho e Marcelinho, meu irmão Que jogo é esse, duelo de gigantes aqui Na arena, é de 10 no que do desafio, rei do futebol Bom saco, marcou o tatar, marcou o tatar Fora, fora, fora Jogão de futebol é aqui Arena é de 10, jogão aqui de futebol Que jogo é esse, Brasil, bom saco, Marcelo Que saque é esse Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Eduardinho e Marcelinho, meu irmão Os cariocas, Eduardinho e Marcelinho Contra papá Papá Tatar e Guigui, meu irmão Jogão aqui, jogão E aí Tô, passou o tatar E aí, meu nobre Tudo bom? Já recebeu seu celular? Tá? Graças a Deus Marcou Marcelo, Marcelo Crack esse Marcelinho Que isso? Que isso, meu irmão? A jogada do Marcelo, Brasil Jogão de futebol aqui Eduardinho e Marcelinho Tatá Tatá Que bola é essa, Tatá? Que bola Duelo de gigantes aqui Guiguinho e Tatá Eduardinho e Marcelinho Que jogo é esse? Brasil Marcelinho no saque Que é isso, Tatá? Que Tatá é esse? Brasil Que jogo é esse? Duelo de gigantes aqui Marcelinho e Eduardinho Diretamente aqui do Rio de Janeiro, meu irmão Tatá e Guiguinho Tatá O Alagoa O Alagoano e Tatá O Alagoano e Tatá Ao lado do Guiguinho Que bola é essa? Que bola é essa? Que bola é essa? Que jogo é esse? Brasil Marcelinho ao lado do Eduardinho, meu irmão Os caras estão jogando pra caralho Que joga tão jogando? Fala pra todo mundo Ó Ei, papai É, puro Isso Guiguinho Que isso Guiguinho? Guiguinho monstro Brasil Que Guiguinho é esse, meu irmão? Arena é de 10 aqui na casa do Edeus Capeta, Salvador Desafio o rei do futebol Que é isso? Que pegada essa? Que é isso, meu irmão? Que jogo é esse, Brasil? Que é isso, monstro? Que jogo é esse, meu irmão? Que jogo é esse, Brasil? Brasil! Que jogo é esse, Brasil? 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 Que jogo é esse, Brasil?